Bom dia galera, bom dia, estamos aqui indo para uma pescaria rapidão, pescaria rapidão até meio dia só Está escuro, só que olha quem está vindo ali, olha o sol, bem ali Já já ele aparece para contemplar esse lindo horizonte que a gente vai ver agora Acompanha aí que vai ter muita coisa legal, vai ter uma pescaria fantástica que é a mesma época que eu pesquei há dois anos atrás nesse lugar E peguei muito peixe, eu tenho certeza que vai sair peixe bom, peixe bonito, peixe grande e vai dar umas pancadas na superfície Aí cada vez eu vou pegar e colocar o nome da isca, beleza? Cadê o galera? Tamo aí, tamo junto Bora pescar, bora pescar galera, já amanheceu o dia! E eu nem estou no rio ainda Bora lá, vamos lá Galera, olha só que lindo que está lá para trás Que top que está lá para trás Olha o caiacão aí Estou achando que choveu ontem aqui, está bem molhado aqui o estrada de chão Mas tenho certeza que vai sair uns peixe bom hoje Olha aí Bom dia sol, bom dia sol Bom dia sol, bom dia, bom dia Olha lá Coisa linda Show de bola É muito show cara, vim pescar de manhã cedo é top demais Saíram 4h50 da manhã aí de casa Chegando agora aqui no rio, mas 5 minutinhos estou ali Vamos lá Vou tentar filmar aqui, ver se acha alguma capivara Que eu perdi umas 5 capivaras gigante ali Agorinha Vamos lá Opa, já vi uma batida de peixe na superfície Olha aí galera, olha aí o lugar Olha isso aqui tudo fica lagado de água Tudo essa grama aqui Essa grama Fica com uns 2 metros de água Ou mais, 2 metros e meio de água Por aí E abaixou o rio Eu achei que ia ter subido o rio Abaixou Caramba Vou ter que encostar por aqui mesmo Vamos lá Vou encostar já, tá? Tirar o caiaque E já começar a pescar Antes que o sol esquenta muito Porque hoje eu tenho sol até meio dia Vamos lá Aí pessoal, vou mostrar pra vocês como é que eu tiro o charque de cima do carro Eu fiz esse suporte aqui de madeira Eu não, meu amigo João Meu parceiro E eu nem avisei o João que eu vim pescar hoje Eu avisei, nem me lembro Vou tirar aqui o rem O rem Fica melhor Então não tem risco de cair De quebrar Ó Puxa ele pra trás E precisa fazer muita força Puxa ele aqui, ó Encaixa ele aqui Nem fiz força Pego aqui E já virei Pronto Não faz muito esforço Fácil de carregar Porque ele é muito pesado Aí, ó A estruturinha que eu fiz Quer dizer O João fez Aí, ó Só puxar e colocar ele aqui Nem precisa fazer muita força Bora aqui, ó Tá batendo peixe na superfície Eu sei que se eu jogar aqui na beirada Eu vou pegar Eu quero estar no caiaque Então vamos Bater uns peixes agora Vamos colocar ele na água Ajeitar as coisas Vamos pescar Aqui, pessoal Aqui fica tudo cheio d'água Uns dois metros de altura Mais ou menos de água Aí os tucunaré Fica tudo na Naquelas galhadas lá Aquelas arvorezinhas E ó Como é que tá hoje Do dia que eu vim aqui Com o César Ele abaixou Em torno Dos 40 centímetros Eu acho que não vai abaixar mais Bora começar a pescaria Os primeiros arremessos Vai ser os melhores Aqui os primeiros Sempre bate Vamos ajeitar aqui E já vamos entrar no caiaque Cara Foi só cair na água Nossa Encharam Eu tô mesmo Tava com fome Enfim Foi cair nessa aguinha aqui Vem mais Vem mais Vem mais Vem mais Chega de ser tão macho Peraí que eu vou tirar Essa isca de você Aí você vai ficar de boa Cara Opa Calma Não Vai sangrar Tudo Cara Meu amigo Se não tivesse Galera Até aí Você teria engolido Tudo Em Mas dá pra tirar Dá pra tirar Sem muito esforço Aí pessoal Olha o bonitão Começando o dia bem Começando o dia bem Obrigado Nossa Mas é um em cima do outro Rapaz Desse tamanzinho Fazendo isso Quando você ficar grande Então meu Deus do céu Caraca Eu garanto que esse aqui Vai ser um dos Únicos pequenos Que a gente vai pegar Ai calma Ai calma Ai isso aí Olha o machinho Achei uma isca A do César César Olha o que eu achei Vamos ver se é do César mesmo É a branquinha dele Vamos ver Achei a isca Do César Ai que doido Ih vou perder de novo Aí ó Achei a isca Do César Cara Milênio Aqui ó Milênio Ele tinha perdido Nem vai acreditar Quando eu falar pra ele César Eu só não vou usar ela Porque eu quero te entregar ela de volta Vai que de repente Ela estoura Vamos lá Continuação Vamos lá Ah, você é brabinho, é? Ah, bonitão, vem pra cá, vem Eu pensei pra ela, não Não, pro meio do rio não, cara, pro meio do rio você tá lascado com as piranha As cachorras ali Cara, que comprido Eita, calma, eita Que comprido esse peixe, cara Vamos mais ali na beirada, ali pra me soltar Esse nosso pirante, ah, aqui não vai, aqui não vai fazer nada Não, vai sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá olha a bonita aqui está na lateral olha a bonita foi embora foi obrigado nossa que boa nossa ai galera chegou o final da pescaria agora é exatamente 11h44 vamos pra casa que eu tenho um monte de coisa fazendo hoje mas foi boa pescaria você está doido foi muito massa valeu pessoal tamo junto dá um like aí deixa um comentário qualquer dúvida aí a gente responde nos comentários valeu é nóis tamo junto é é é é é